São as nossas receitas, onde a gente mostra o passo a passo pra você aí aplicar no seu dia a dia. E hoje é um doce clássico, mas pra que todos possam apreciar e colocar em prática. Tá em casa com a criançada aí? Dá pra fazer, viu? Esse, ele é para os intolerantes à lactose, ou seja, não tem desculpa pra não comer mais o brigadeiro. E quem ensina é uma telespectadora nossa, a Cláudia. Oi, Cláudia! Olá, boa tarde pessoal do Vê Mais, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Lopes e hoje eu estarei aqui com vocês ensinando um delicioso brigadeiro sem lactose. E vamos aos ingredientes. Então aqui nós temos o leite condensado sem lactose, o creme de leite sem lactose, o cacau em pó. E nós vamos usar pra confeitar esses nossos brigadeiros duas opções, a avelã e o chocolate meio amargo. Então pra dar início ao nosso brigadeiro sem lactose, nós vamos iniciar com o leite condensado. Vocês podem perceber que ele é um pouquinho mais líquido do que o leite condensado tradicional. O creme de leite. Eu também tô usando uma quantidade maior do que vai no brigadeiro tradicional. Porque o leite condensado sem lactose, ele é mais doce. E o cacau que vai dar o sabor aí pro nosso brigadeiro. Nós vamos levar tudo isso daqui pro fogo. Tanto a quantidade de creme de leite quanto a quantidade de cacau, a gente aumenta no brigadeiro sem lactose por conta do leite condensado ser um pouquinho mais doce. Então pra não ficar aquele doce excessivo, a gente acaba aumentando um pouquinho a concentração, tanto de creme de leite quanto de cacau. Eu tô iniciando com o fogo mais alto, porque ele acaba ficando mais líquido também. E pra ir até ele iniciar a fervura. Quando ele iniciar a fervura, eu vou acabar baixando o fogo até ele acabar entrando na consistência do brigadeiro em si. Aqui nesse ponto, ó, é bom observar que ele já tá querendo começar a levantar a fervura. Ó, ele já tá querendo começar a grudar embaixo da panela. Então é nesse momento que eu já vou baixar o fogo. Ó, tá já levantando as bolinhas aqui. Então é nesse momento que eu já vou diminuir um pouco a temperatura do meu gás, do médio pra baixo, não totalmente baixo. Aqui já tá um ponto de enrolar. Aqui já tá um ponto bom de brigadeiro. Ó, já tá soltando do fundo da panela. E já tá descendo. A consistência dele já tá uma consistência boa. Já tá caindo em blocos, como nós chamamos, né? Então aqui já tá uma consistência boa pra tirar e pra enrolar. O fato dele não ter a lactose, não interfere em nada no sabor dele, nem no sabor e nem na consistência. Essa aqui é a consistência correta dele. E agora a gente só vai esperar ele esfriar um pouquinho pra gente enrolar o nosso brigadeiro. Agora com o brigadeiro já frio, agora nós podemos começar a enrolar, tá? Eu coloquei ele no freezer pra ele esfriar um pouquinho mais rápido. Eu costumo usar essa quantidade que dá aproximadamente aqui de 15 a 16 gramas, mais ou menos, tá? Coloca no centro da mão, né? Faz delicadamente uma leve pressão e vai fazendo a bolinha do brigadeiro. Eu vou fazer aqui com o mesmo brigadeiro de cacau. Eu vou usar aqui, pra confeitar o primeiro, a avelã. A avelã torradinha, tá? Fica muito saboroso, muito gostoso. Então aqui nós vamos ter um brigadeiro de cacau com avelã. Nós também vamos enrolar ele no chocolate meio amado. Eu gosto de deixar ele bem pedaçudo pra quando a gente comer ele sentir os pedacinhos de chocolate. Mas se você quiser fazer ele em raspas, em lascas, também pode. E aqui eu já deixei pronto pra vocês outras opções que dá pra gente fazer de brigadeiro sem lactose. Como eu falei, tem várias possibilidades. Aqui eu trouxe uma opção de brigadeiro de limão, sem lactose. Brigadeiro de café, sem lactose. Brigadeiro de damasco. E esse que nós acabamos de fazer, que é o cacau com avelã e o cacau com chocolate meio amargo. Lembrando, tá? Esse brigadeiro é pra aqueles que têm intolerância à lactose. Aqueles que são alérgicos ao leite já não podem consumir essa opção. Porque como eu falei, nós temos aqui o leite condensado e o creme de leite que vai o leite. Então só cuidar com essa questão, tá? Então aqui é pra aqueles que têm intolerância à lactose poderem se deliciar. Tá bom? Espero que tenham gostado. E aí E aí Amém.